E aí E aí E aí E aí e aí e porê 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 e agora ele tá um galera o Mi 5 Gonzalo ele é um do no mapa contra porque que no meu time ele ficou ele ficou off 10 rounds seguidos não entendi né realmente Mi 5 Gonzalo opa qual é a mulher qual é a mulher E aí oi 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 a latim eu vou plantar e vou vir aqui né porque não Rei da Luz sem reais Minecraft 50 Valorantre 200 CS GO e assim vai indo pô E aí e como todo mundo feliz alegre contente tá ligado para acertei tira ainda se nóia e está com sabonete da top premium em mim e aí tu vai descer mesmo a corajoso demais pô cadê o outro mongoloide cara ele tava esgoto porque não né porque não então se for na lógica lo é 400 não lo é 500 e que você já tá forçando amizade né você já tá pedindo muito de mim você já tá exigindo demais olha o meu time cara a avião morre logo vai cá perde logo essa merda desse round aí cara vou fingir que isso aí que nem aconteceu velho eu quero saber para onde você tá mirando para onde você tá mirando o frenesi um e aí na moral rapaziada será que existe repórter de esquizofrenia cara pênese pênese tem algum probleminha provavelmente ele é calo bane a conta da rainha não merece jogar olha eu tô cara dentro da base ainda e aí e aí eu fiquei em torna nóia ele estava mesmo e não sei daí eu mãe careca eu não vou aguentar isso não vai a C4 foda-se né C4 não é um cu de vocês não vocês podem pegar essa merda aqui ó e dá com vontade de dando bom rapaziada olha esse plant aqui que legal ó vou ensinar para vocês uma vez só em clipe aí vocês vão perder ó você planta ali vem aqui ó pingou cara defusou aval nele você você fica marcando aqui ó lendo conta tu tá brincando cara não é possível cara que esse cara veio aqui e fazem quando eu vou conseguir usar esse plano não sei velho eu não sei mas esse plant existe as tuas vangue-mei as duas vangue-mei para isso aí em dia o rei da luz caralho você tava pinando né Qual que a sua AK pirata filho não perco um vídeo seu só não fico muito em live porque trabalho demais futuro não suave o que porra os vídeos serve para isso mano é igual de castelo só vai rampa pau reto filho os cara aqui é só vai esgoto e mano 50 viado tropa dos calvos porra reviravão esse cara no chat velho tropa dos calvos cara o cara roxou costa mano eles estão brincando comigo rapaziadinho cara eu vou ficar louco calvo já tô só falta ficar louco agora mas tem aquele ditado né que tipo não existe pessoa louco já tô com 21 na tela velho e aí eu vim para que salvar a sabangue não sei velho sabangue nem existe né pergunta não eu já tô com 22 aqui ó você acha que eu tô entendendo alguma coisa desse jogo já é só queria que eu acabeça aí acabou mané coisa boa Ficou sabendo que o dólar caiu pra casa dos R$ 4,95? Isso é uma notícia triste pra quem produz conteúdo no YouTube. Mas é uma notícia boa pra quem compra no AliExpress, porque automaticamente cai no dólar. Vou mostrar aqui pra vocês o que que acontece, mané. Ó, ó, R$ 1.606.000, R$ 1.200.000, aonde vocês vão encontrar isso, mané? Então tá aí, ó, vocês tem que ter... Por qual motivo vocês tem que achar bom o dólar caiu? Por causa disso aqui, mané. Uma placa de quase R$ 2.000, tá R$ 1.200. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Por que você não faz live de GTA? Eu nunca joguei RP. Eu tenho GTA? Eu tenho GTA. Por que você não faz live de GTA? Que eu tenho muita conta pra upar, não tenho tempo pra fazer live de outro jogo. Por que você não upa depois? Pô, L, vamos imaginar aqui, ó, que tu vai numa padaria. Tu chega lá, pô, me dá R$ 5,00 de pão. A mulher fala, não tem não, tem que fazer. E você fica lá esperando a mulher fazer. Aí a mulher não faz. Aí você vai falar, pô, você não fez meu pão? Não, porque o dono da esquina, o rapaz da esquina aqui que passou, falou, por que você não faz o pão depois? Pô, mas a L quer comprar agora? Não, mãe. Vou fazer depois, né? Pô, mãe, eu sou cliente, não é meu direito? Não. Porque o Jorginho ali da esquina pediu pra mim fazer a porra do pão depois, então eu vou fazer depois, L. Volta aqui, sei lá, daqui a um mês, L. Aí tu pega teu pão, L. Você acha justo, L? Pois é, L. Você acha justo eu fazer isso com meus clientes, L? Se eu dou um prazo de entrega, falo que vou jogar na conta, L? Aí os caras abrem o meu canal, eu tô jogando GTA, L. Aí o cara, pô, não era pra tu tá jogando na minha conta? Fala lá, a L pediu pra mim jogar depois. E aí, L? O que você me diz, L? O cara, não devia ter atirado nesse cara, velho. Aô, barrei. Bom, bom. Eu acho que a Twitch nem tá precisando de mod, velho. Eu tenho um soneca, cu de peteca lá. Ó, você vai pro caralho, hein, moleque. Mano, eu queria muito saber como é que o meu time tá toda hora perdendo essa C4 aqui nesse meio, cara. Cara. Qual é, mané? Não era pra tu me olhar, não. Lerdão, eu tava pisando pra caralho e tu não olhou. Eu puxei faca e tu olha? Cal, cara. Sério? Quer cal? O cara me mata. Do teu lado. Eu tô indo a quer cal. Esse cara aí tava pedindo cal, mas não tem nem mira pra matar o cara. Pra que que ele quer cal? Valeu, presguindo a Twitch, Anjos. Ó, meu C4, cara. Eu já tô com o B livre ali, ô, lindo. Por que que vocês gostam de ser tão burro jogando, viado? Ah, na moral, cara. Santos. Porra, Santos. Brigadão, mano. Trintão. Porra, viado. Vou comprar tudo de crack. Brigadão, Santos. Tá maluco, filho. Trintão, viado. Escolha, escolha uma arma aí, velho. Eu vou jogar. Escolha uma arma que eu vou jogar na próxima rank. Cara, olha onde o Wesley ainda tá, meu Deus. Aí o Wesley vai falar pra mim. Porra, pode ser calmo. Tira, pode ser calmo. Caralho, Wesley, você ainda tá lá no fundo, cara. Cara, na moral, moleque. Vou te bater. Vou te bater com o cabo. Vassoura, cara. Eu matei quatro. E você tá base. Porra, seu brocha. Que sua mãe não... Não, aí é muito pesado, né? Se eu falar com a mãe dele, não ama ele. Aí ele não dorme. Deixa quieto. Pede pro AJ aí, mano. Teu bairro. Eu não jogo porque não quero. Seu lixo. Toda vez que eu cair com você, não vou jogar. E a Z8 não bota VoIP, né? Só pra mim trocar uma ideia com o Mano Wesley da vida desse. Valeu, Mookie, pelos dois, mano. Caralho, velho. Como é? Tamo junto, Mookie. Porra, viado. Como é que eu vou botar tua mensagem pra ler de novo? Porque o cara virou um membro junto contigo. Calma aí que eu vou ver já quem virou membro também, gente. Aí, cara. Eu tô tendo que matar cinco, cara. Valeu, Alexandre, pelo membro, mano. Tive a continha aí. Que elo que eu tô, velho? Tô mestre dois. Mestre dois? Então, diamante quatro pra cima. Vem na duas aí, filho. Trinta reais é doze pão em São Paulo. Caralho. Por isso que eu não como pão. Prefiro aveia, tá vendo? Vou lá, compro minha maçãzinha, pá. Faço um mingauzão de aveia. Tranquilão. Muito suave. Vocês aí atrás de pão com manteiga. Pão de fumaça. Caralho, ô boneco. Ah, na moral, velho. Não vou subir ele mais, não. Toma tua bang aí. Morre aí. Fala que o pai trai a mãe dele. É, papo reto, velho. Eu vou falar. Wesley. Wesley. Seu pai trai tua mãe com sua tia. Certeza. Aí, filho. Acabei com ele. Acabei com ele. Tá porra, mané. Tá porra, mané. O fove tá... Que, que, que... Mano, como... O cara abrutou da nevoa, viado. Ué, mané. Puta, que pariu, velho. O cara tá dentro da minha base, cara. Que... Carrapato não tem pai. Eu vou enfiar o dedo no meu pé. Cara, o cara tá dentro da porra da garagem ainda, cara. Olha o adendo bomb aqui. Que pariu, filho. Mano, é só um vivo. 24 kill, mané. Quem vai mandar 24 no... Ah, essas horas não aparecem os engraçadinhos. Ah! 20 kills, 20 no Pix. Oh, 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 oh. Essas horas não aparecem, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto